Você quer viver o passado? Ele não vai voltar A novidade da saudade, mas não é mais nova Lembra quando tudo era azul da cor do mar? Na real ele ensinou, era tão azul assim Não tem cigarro de chocolate, se tiver talvez ele te mate Pois venceu antes do Pedro nascer Talvez o passado não seja tão doce quanto você acreditava E mesmo que fosse, talvez seja a hora de aceitar Que ele não vai voltar Ele não vai voltar Ele não vai voltar Ele não vai voltar O que era bom e tão gostoso lembrar Até porque o passado ocultou o que foi ruim E vai se filtrando que é amargo Idealizando o passado O seu amor é o DVD do Netinho Talvez o passado não seja tão doce Quanto você acreditava Acreditava E mesmo que fosse Talvez seja a hora de aceitar Que ele não vai voltar Ele não vai voltar Ele não vai voltar Ele não vai voltar Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai ja Tu pode até querer Mas ele não vai voltar E haja o que houver Ou haja o que é já Tu nunca será tão jovem Enquanto tudo é agora, tenta olhar pra frente, pro passado e embora Então acelera e vai, deixa o passado pra trás O que você já viveu, tu já não vive mais Ele não vai voltar 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 Ele não vai voltar